A Terra, nosso lar, é viva e possui uma comunidade de vida única. A humanidade é parte de um vasto universo em evolução. Somos células deste corpo chamado Planeta Terra. As forças da natureza fazem da existência terrena uma grande aventura, às vezes incerta e desafiadora. Mas o próprio planeta provém as condições essenciais para a evolução da vida. Os recursos do planeta são finitos. E por isso a proteção da vitalidade, diversidade e de sua beleza é um dever sagrado de todo ser humano. Formar uma aliança global para cuidar da Terra e uns dos outros é uma escolha nossa. Nossos desafios ambientais, econômicos, políticos, sociais e espirituais estão interligados e somente juntos podemos construir um mundo novo com mais liberdade, igualitário e fraterno. Que o nosso tempo seja lembrado pelo despertar de uma nova reverência à vida, pelo compromisso de alcançar a sustentabilidade, a justiça, a paz e a alegre celebração da vida. Neste momento, a Terra nos pede o despertar da nossa consciência, o espírito de solidariedade em um mundo sem fronteiras e a reverência ao mistério da vida. Com humildade vamos refletir. Somos parte da natureza, mas do que temos feito por ela. Veleda. Desde 1921, cuidando da natureza e de você. Vê a próxima. Legenda Adriana Zanotto